O médico oftalmologista Daniel Tolentino voltou a se envolver em polêmica. Desta vez ele foi preso na manhã desta quarta-feira após ameaçar um advogado aqui em Patos de Minas. De acordo com a informação do boletim de ocorrência, ele teria ido até esse escritório de advocacia para resolver um problema. Lá teria ameaçado as pessoas que trabalhavam no local e logo depois saído dali. Os militares foram até a casa dele e ele foi conduzido para a delegacia de plantão de Patos de Minas para prestar esclarecimentos. Vamos ouvir o que disse a polícia. Nós fomos acionados pelo advogado na parte da manhã. Se procurar visitar o escritório em contato com ele, ele nos alegou que esse cliente, que é cliente dele, ainda é cliente, esteve no escritório de advocacia e proferiu algumas ameaças em virtude de alguns processos que ele vem sendo submetido. O advogado teve um entrevê entre os dois lá, referente à situação de cliente e advogado. E aí ele nos acionou no local, o cliente dele já não estava lá no local quando a gente chegou, mas a gente conhece ele, conhece o indivíduo e deslocamos na residência dele e feitamos a condução dele. Bem como orientamos o advogado já deslocado na delegacia e fazer a devida representação. Ele falou que realmente esteve no local, esteve no local, estava um pouco nervoso, estava um pouco nervoso da situação, em virtude dos processos que ele vem sendo submetido, e confessou que realmente esteve no local um pouco nervoso. Não chegou a confessar a ameaça não, mas confessou que esteve lá alterado, um pouco alterado, e discutiu com a secretária lá do advogado, e por isso ele foi conduzido aqui para a delegacia. Inclusive o advogado tem filmais, o escritório tem algumas filmais, e segundo ele vai juntar essas filmais aqui no inquérito. Daniel Tolentino já tem passagens pela polícia. Foi o principal suspeito no envolvimento da morte da dentista Roberta Pacheco, sua ex-namorada. Também se envolveu em outras polêmicas envolvendo o relacionamento. Foi preso por ameaça e agressão, suposta agressão, após ter jogado algo em uma segunda namorada após o caso Roberta Pacheco. Até então, o homem responde por esses crimes em liberdade. Agora a polícia vai avaliar o caso e apurar toda a situação em um inquérito policial. Houve xingamentos, houve uma certa intimidação no local também, referente a ameaça, houve injúria também, e está sendo tudo consignado no boletim de ocorrência. Aqui na delegacia, o suspeito Daniel Tolentino conversou com a nossa reportagem, mas não quis dar muitos detalhes sobre o que aconteceu. Ele negou ter cometido o crime de ameaça, disse que apenas foi para resolver um problema, mas que tudo foi interpretado de maneira errada. O fato agora também será repassado pela polícia. Aqui na delegacia de plantão de patos de Minas, o Daniel Tolentino assinou um termo circunstanciado de ocorrência, aquele termo que ele se compromete a comparecer e responder caso a polícia necessite da sua presença. Ele foi liberado logo depois do caso.